Litoral Norte de São Paulo, pé na areia, sonha alto, miguel pupo, surfista nato, faço do mar, o meu palco Litoral Norte de São Paulo, pé na areia, sonha alto, miguel pupo, surfista nato, faço do mar, o meu palco 91 ano que nasci, quando praticamente o surfi conheci, meu pai surfava, aprendi junto com o Samuel Comecei a competir, a promessa estava por vir, quando vesti a Lycra, aplausos ouvi, mas pra isso tive que treinar Horas e horas, dentro do mar, ter foco e determinação, um Brazilian Storm é minha geração 2011, elite mundial, o impossível se torna real, sete anos depois caí, e a cabeça como é que fica Focado no surf, e na Espanha, dei a volta por cima, pela família, dever de um pai, surf é realidade Eu quero sempre mais, é assim que se faz Litoral Norte de São Paulo, pé na areia, sonha alto, miguel pupo, surfista nato, faço do mar, o meu palco Litoral Norte de São Paulo, pé na areia, sonha alto, miguel pupo, surfista nato, faço do mar, o meu palco